Buenas, vamos lá. Hoje eu vou explicar, então, o paralelismo e perpendicularismo entre retas. Eu vou considerar duas retas arbitrárias, as equações reduzidas de uma reta, eu estou chamando de reta S e reta R, dessa forma já conhecida por nós, ou seja, tem o coeficiente angular multiplicado por outra variável independente mais o coeficiente linear. E também, para mostrar aqui as condições de paralelismo e perpendicularismo, eu vou usar essa expressão que nós já provamos na última aula, que é, quem quiser tem que ver o vídeo de novo, que é o ângulo entre retas, que foi provado aqui, aqui está essa expressão. Eu vou usar ele agora para provar o meu, as condições de paralelismo e perpendicularismo. O primeiro caso que eu vou estudar é o caso do paralelismo, ou seja, quando as retas são paralelas. Aqui eu coloquei, como você vê, a parte das retas que estão no primeiro quadrante. Obviamente, senhores, a gente pode ver aqui, quando as nossas retas são paralelas, esses ângulos, os dois ângulos que essas retas fazem aqui com o eixo horizontal, esses ângulos são iguais. A gente poderia provar por aqui também, a gente pode colocar se os ângulos são iguais. Isso quer dizer, a maneira mais fácil de provar, sem precisar usar lá, é simplesmente colocando aqui. Obviamente, se as retas são paralelas, a gente pode ver, isso aqui é intuitivo, que a tangente desse, a tangente do ângulo que a reta R faz com o eixo horizontal é igual ao ângulo que a reta S faz com o ângulo horizontal. Se nós aplicarmos a tangente, que é a função tangente, essa expressão que eu acabei de colocar aqui, você vai ter que a tangente do ângulo αR é igual a tangente do ângulo αS. E o que é isso aqui? Bom, nós já sabemos, a tangente desse ângulo, isso é o que nós chamamos de coeficiente angular das retas. Isso aqui, portanto, é o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, a condição de paralelismo, acho que eu estou falando com perpendicularismo, para mim é difícil. Ah, é mais. Buenas, está aqui. Então, a condição de paralelismo é que os dois coeficientes angulares das retas sejam iguais. Eu coloquei um exemplo aqui, vamos olhar. Uma reta é 2x mais 1, que é essa reta que está em verde, e a outra reta é 2x menos 1. Claramente, os dois coeficientes angulares aqui das duas retas é 2, né? Portanto, se você plotar essa reta, o que você vê é que o ângulo que essas duas retas aqui fazem com a horizontal, esses dois ângulos são iguais, que é o que nós vemos, o que nos diz essa condição aqui. A gente também pode provar isso usando a nossa expressão para o ângulo entre retas, usando a expressão 3 aqui. Como nós fazemos isso? É bem simples. A gente sabe que se as retas são paralelas, esse ângulo que as duas retas fazem entre elas é zero, né? Essas retas aqui não têm... Então, essa aqui é a tangente de zero grau. Igual é... Vamos ver aqui o que nós temos. o MS menos MR dividido por 1 mais MS S e R. Bom, nós sabemos que a tangente de zero grau é zero. Já foi aprendido, acho, que nas primeiras aulas desse... Isso aqui é zero. Em homenagem... Para a ruta... Vamos ver que eu vou colocar as flechinhas. Lá está. Isso aqui é zero. Portanto, o que você tem aqui é que... Veja bem. Isso multiplicado... Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, o que eu vou ficar aqui é zero igual MS menos MR e, portanto, isso aqui nos leva que o M é igual ao MR que é o que nós já tínhamos descoberto antes. Apenas uma outra maneira de comprovar a mesma coisa. A beleza da matemática. A matemática sua linda. Por eterno. Mais uma. Agora, nós vamos provar a questão... O segundo caso que nós analisaremos é quando nós temos retas perpendiculares. Aqui, ó... Só para deixar bem claro aqui, ó... isso aqui é o θ igual a zero graus dessas retas. E aqui, as retas são perpendiculares, equivale a dizer que o nosso θ o θ ele é igual a 90 graus. Vou resolver isso da mesma maneira. que o θ seja tangente de 90 graus é igual ao MS menos MR dividido por 1 por 1 mais o MS multiplicado pelo MR. A primeira coisa que nós devemos recordar é que não existe a tangente de 90 graus, né? Vamos até voltar aqui, ó... nas nossas anotações. Tangente... Olha só. Vamos olhar o gráfico da tangente. Eu não preciso nem olhar o gráfico. Olha aqui. Cadê? Tangente de 90 graus. Esse valor aqui, ó... Ele não existe. Não está definido, né? Olha só. Cadê o gráfico? O gráfico, ó... Zero para zero, mas para 90 graus, que é essa linha verde que está aqui no meu gráfico, ela tem comportamento assintótico. Ele não é definido. Não existe. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. É isso que nós queremos. Não existe. Então, tá. Eu estou dizendo que eu tenho uma... uma fração e essa fração ela não existe. A condição de não existência aqui quer dizer que esse... o denominador aqui tem que ser igual a zero, né? Por isso aqui não existir. para que isso aqui não exista. Para que isso aqui não exista. Quer dizer que essa minha fração aqui, ó... o denominador da minha fração tem que ser igual a zero. Você lembra, né? Se tiver qualquer número dividido por zero, isso não existe. Está definido. Então, a condição aqui que eu tenho é que um mais o produto desses dois dois percentos angulares aqui eles precisam ser igual a zero. Ao resolver isso aqui, o que eu vou achar? Vou achar que, por exemplo, o MS ele vai ser igual a menos um dividido pelo MR. E essa é a condição de perpendicularismo. Basta que os dois coeficientes angular obedeçam essa relação aí, ó. Coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. A mesma equação, a reta em verde, a mesma reta anterior ali, 2x mais 1 e a outra reta é menos 1 mei sobre x. Vocês estão vendo que esse coeficiente angular aqui e esse eles se relacionam por essa expressão, por essa condição que eu acabei de deduzir aqui usando a minha equação 3. Volto aqui. Então, isso quer dizer que esse ângulo que está aqui, aqui está o nosso θ. Eu esqueci de colocar o θ aqui, né? está horroroso, né? 90 graus. Mais uma vez, como sempre, mais um passo, mais uma página nessa linda fábula matemática. que está horroroso, né? E aí que está horroroso, né?